Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre loot boxes. Sabe o que é uma loot box? É basicamente uma caixinha, um pacotinho no joguinho de fadinha, que a criancinha vai lá abrir o pacotinho no joguinho de fadinha pra ficar mais fortinho do que os coleguinhas ou pra ter uma roupinha diferente no joguinho de fadinha. Muito bem, essa caixinha tem coisas aleatórias e dessas coisas aleatórias você pode ter itens mais ou menos raros. É mais ou menos quando você vai lá na banca de jornal, compra um pacote de figurinha, aí tem a figurinha lendária, tem uma figurinha mais ou menos, tem a figurinha comum, enfim. É a mesma coisa loot boxes, só que é pra item de jogo, né? Item virtualzinho pra quem joga joguinho de fadinha. Muito bem, a Associação dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente tá pedindo 20 bilhões de reais por danos morais coletivos e individuais das empresas que têm jogos, que têm loot boxes dentro desses jogos, né? E você vai entender esse caso logo depois do quê? E você dá aquela gancada, dá aquela reidada, dá aquela hunt no like, no sininho, na notificação, né? Que você já sabe, né? Chegar lá, chata-lhe-plau, tacar aquela SD, né? Já deixar a sua contribuição de Guild Bank aí. Também entrar aí no nosso Discord pra sugestões de leis, pra também ficar jogando com o pessoal lá, se você também joga joguinho de fadinha, fica comprando caixinha de item de joguinho de fadinha, com cartão de crédito da sua mãe. Também nós temos a Academia MBL, né? Vai já encerrar a inscrição. Essa semana tá na semana de lançamento das aulas magnas ali. Tivemos Fernando Henrique, Henrique Meirelles, João Moedo, vamos ter aí várias coisas muito legais. E também o quê? E agora vamos que vamos. Muito bem. São sete ações, né, que essa associação entrou, e no valor de 20 bilhões de reais por danos morais coletivos e individuais. Os principais alvos das ações são a Blizzard, a EA Games, o Garena, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Konami, Valve e Tencent. Dessas aqui, só que eu concordo ser processada, é a Riot. E realmente é criminoso, né, o que eles fizeram com o Dota, né, aquela cópia barata que eles fizeram, realmente eles merecem tomar esse processo. Entre os mais populares no Brasil estão o FIFA e o Free Fire. Free Fire também merece tomar um processo, né, jogo horroroso. Empresas como Apple, Google, Microsoft e Sony também são visadas nas ações pelos jogos serem vendidos em suas lojas virtuais, como a Play Store ou a PlayStation Store, ou seja, não só eles querem responsabilizar as empresas, né, dizer que Lootbox é jogo de azar e que é jogo de azar vendido pra criança, ou seja, o paralelo que eles querem fazer na legislação é como se eu estivesse fazendo, vendendo um jogo do bicho pra molecada de menos de 12 anos de idade. E não só eles querem responsabilizar quem estaria fazendo essa venda de jogo do bicho por meio de Lootbox pra criançada, como eles querem responsabilizar as lojas e as empresas que detêm as lojas que colocam esses jogos pra venda ou pra download, no caso dos jogos gratuitos. Mas que porra é essa? Na sua loja, ou seja, a responsabilização máxima de todo mundo. Primeiro, a minha opinião pessoal, né, não como parlamentar, sobre Lootboxes. Eu acho que é coisa de trouxa. Eu acho que se você ficar aí gastando um monte de dinheiro pra ver se você vai conseguir itenzinho no joguinho de fadinha, primeiro que não tem graça nenhuma você ficar jogando aqueles jogos Pay to Win, né, que quanto mais dinheiro você coloca, você ganha, e se você é pobre, você perde. Não tem graça nenhuma. O que tem graça no jogo é você demonstrar suas habilidades, né. Eu, no máximo, que eu gasto o meu dinheiro com jogos, é o Dota Plus, né, que é você ter ali as estatísticas do seu Dota e tal. Não compro skin, não. E PA, né, PA no Tibia também, que agora eu voltei a jogar Tibia, aí eu comprei uma PA, e só que felizmente eu não tive mais que comprar PA's porque eu recebi Tibia Coins do Rei dos Coins. Então agora eu tô bonadão lá. Mas enfim, não compro Lootboxes e acho que é coisa de tonto, né. Quando eu era criança, eu já comprei em banca de jornal muito pacote de cartinha de Yu-Gi-Oh! E aqueles pacotes de cartinha completamente ilegal, contrabandeado, sem nenhum vínculo com o Yu-Gi-Oh! original, e que vinha 80 cartas iguais dentro do pacotinho que você gastava ali, tudo que sobrava, né, do mísero salário dos seus pais, pra comprar cartinha e vinha um monte de cartinha repetida, né. E esse erro, não que isso não quero cometer novamente na vida adulta, por isso que eu não fico jogando ou comprando Lootboxes. Acho que jogo que você depende de comprar alguma coisa pra ser bom, né, tirando Tibia, que é você comprar uma assinatura ali e tal, que é mais razoável, aí é meio tosco, né, que você vai lá, põe um monte de grana, e aí você já é bom automaticamente no jogo, porque você colocou um monte de grana, eu acho tosco. Agora, do ponto de vista legal, é complicado chamar Lootboxes de jogo de azar, né, não é como se fosse... Eu ia falar, não é como se fosse um caça-níqueis, né. De certa maneira é um caça-níquei, ali pela aleatoriedade, né, que você pode levar os prêmios ou não, mas é muito diferente de você ter uma casa de aposta, de poker, de, sei lá, qualquer jogo de cassino. Eu, pessoalmente, sou de bingo, bingo também. Criançado joga bingo, pô, eu já joguei muito bingo quando era criança. Eu acho que criança tem que jogar bingo mesmo, não tem nada de errado jogar bingo. Jogava na kermesse, na igreja, e até hoje vou nas kermesses pra ficar jogando bingo lá, em altas aventuras. E, pessoalmente, também sou favorável à legalização de todo e qualquer tipo de jogo aí. Pra mim, o cara joga, ah, se viciou no jogo. Aí é a responsabilidade dele, né. A partir do momento que ele causa um dano a terceiro por se viciar no jogo, aí sim ele passa a ser um problema a ser tratado com política pública, com o Estado. A partir do momento que ele causa danos à sociedade pelo seu vício, aí sim isso deve ser, né, a conduta dele deve ser criminalizada. A partir do momento que ele assalta, rouba, furta alguém por causa disso, mata alguém, bate alguém, aí sim. Agora, se o sujeito tá causando mal a si mesmo, né, o Estado não tá aí pra ser babá de indivíduos, né, adultos, né, crianças, também o Estado não tá aí pra ser babá de criança. Ele deve proteger os direitos e garantias fundamentais da criança, mas quem deve cuidar da criança são os pais, quem deve educar a criança são os pais. Decidir que jogo a criança joga, que não joga, que religião ela vai lá frequentar, não vai frequentar. Enfim, isso aí é questão familiar, isso aí é questão dos pais. E não tem nada que o Estado meter ainda mais em uma indenização de 20 bilhões de reais, que se for concedida pela justiça brasileira, o que eu não duvido, vai inviabilizar completamente a operação dessas empresas aqui no Brasil. Então, pra mim, pessoalmente, acho que não tem nada de dano moral coletivo. Criança joga porque o pai deixa, compra a loot box porque o pai dá o dinheiro pra comprar a loot box. Se tá comprando escondido, aí é o problema do pai também, que tem que descobrir que tá comprando escondido, né. Vou chamar o Ministério Público, o Conselho Tutelar, pra ficar investigando se a criança tá pegando o cartão de crédito escondido do pai pra comprar a loot box. Isso aí é questão familiar, a punição familiar, ficar lá no cantinho sem internet, sem videogame, né, não ganhar mais dinheiro pra jogar joguinho de fadinha, né. Se eu fosse o pai, inclusive, eu comprava um monte de loot box pra mim mesmo, né, só pra deixar meu filho de castigo vendo que eu tô cheio de loot box e ainda humilhava ele dentro do jogo pra dar uma como uma lição de moral pro resto da vida dele. Mas cada um sabe aí como educa os seus filhos e indenização de 20 bilhões de reais pra falar que... Isso sem falar assim, que é uma hipocrisia você ter essa proibição ampliando o tema, né, de jogos de azar quando o próprio governo federal tem as lotéricas, né. Mega cena, quina, não sei o que, né, jogo de azar não pode, a não ser que seja o governo fazendo. Mas você tem um monte de sites de aposta aí, que também é a mesma coisa, a mesma lógica, é jogo de azar da mesma maneira, aposta sobre os mais variados temas, desde eleição até resultado de jogo de futebol, e isso aí tá completamente permitido e legalizado, e acho que tem que tá legalizado mesmo. O problema é essa hipocrisia de proibir umas coisas e liberar as outras, como se um tivesse o jogo de azar do bem e o jogo de azar do mal, né. Tá lá o jogo de azar, o cara quer ter azar, o cara quer ter sorte, o cara quer jogar, o cara não quer jogar. E daí? Você não teve nenhum tipo de epidemia de vícios ali, em países que legalizaram o cassino, pelo contrário, né, eles tiveram desenvolvimento, geração de emprego e renda, e diminuíram também as operações de lavagem de dinheiro que hoje acontecem com o jogo ilegal, né. Aí o cara vai lá, abre um hotel, abre um restaurante, vende obra de arte, vende joia pra lavar o dinheiro que ele conseguiu no jogo ilegal, que fica o monopólio do crime organizado, em vez da gente abrir pra que empresários comuns, honestos e cumpridores da lei possam ter resorts ali, cassinos e possam organizar uma jucatina em casa. É isso aí, um abraço e vamos lutear tudo.